Deus te abençoe, renovo, renovo, renovo da alma para a sua vida, alegria, alegria, alegria de Deus para você, você é uma bênção de Deus, então tenha alegria e satisfação em todos os momentos da sua vida, olhe a sua volta, olhe para dentro de você e agradeça e se alegre durante o seu viver, olha você tem em casa quem sabe aí, podemos citar aqui o que, você tem uma mangueira de jardim, olha aí, a mangueira para ali regar as plantas, a mangueira para ali lavar o seu veículo, você tem uma mangueira de jardim, olha que bênção que você tem, então tenha alegria, se alegre em Deus por esse objeto que você tem, o importante aqui é você focar o agradecimento no Senhor e tirar o olhar dos problemas que muitas vezes estão em volta de você, então tenha a mangueirinha do jardim aí, para higienizar quem sabe ali, lavar o cachorro também, então alegre-se, sei lá, são diversas utilidades que tem uma mangueira, e tenha alegria, reflita sobre isso, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023, lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te.